A partir de então, a fama de santidade da menina, ela as trouxe. Grandes graças foram alcançadas por... Aqui são dezenas de... Dezenas de... Dezenas de... Onde fica o caixão, com todo respeito. Vou levantar. Não dá pra... Pra ver nada no seu caixão. Olá. Olá. Transcrição e Legendas por Quintena Cores